Olá, turma 401A e 401B. Aqui é a Tia Terezinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Hoje nós vamos começar a nossa apostila do segundo bimestre, ok? E o que fala a nossa apostila do segundo bimestre? Ela vai começar falando sobre água e mostrando que a água está em todos os lugares, certo? Ela vai mostrar para a gente o nosso planeta Terra, que é chamado de planeta azul. Encontramos essas duas crianças aqui brincando com o recurso natural, que é a água, né? Estão bem se divertindo mesmo, ok? Aí ele vai explicar, vocês vão fazer a leitura, porque chamamos a Terra de planeta azul, tá? Vão fazer a leitura. Faça uma leitura não silenciosa, normal, tá? Para que o papai e a mamãe escutem, certo? Ou algum responsável. Logo depois ela vai falar sobre o infográfico. Então, você dá uma olhada aí, né? Depois você vai ler cada detalhezinho desse. E eu vou falar para vocês o que é o infográfico, que podemos falar também que é uma infografia. São textos visuais explicativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlings, etc. São utilizados com frequência na mídia, impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Então, agora vocês... Faço a leiturinha de vocês aí, para cada detalhe desse, né? Aí mostra o planeta Terra, mostra o nosso mapa, né? Do Brasil. Fala também sobre Estados Unidos, Europa e África subsaariana. Ok? Depois vocês façam as questões que estão sendo pedidas. Vem outro trechinho do infográfico, certo? Mostrando consumo em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Mais exercícios. Aqui ele vai falar sobre o infográfico e você vai fazer de novo a leitura. Certo? Tendo aquela postura para fazer. Ok? Faço a leitura bem bonitinha, com postura e que saia bem legível. Tá certo? Um grande beijo.